Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e estamos aqui com algumas mudanças no Guild Wars 2, é galera, eu demorei um pouquinho pra fazer esse vídeo, mas, olha aí ó, a gente já começa com a mudança pra quality of life do jogo, né? Agora você pode sentar em cadeiras, olha que estranho, passamos aqui ó, desde 2012 sem poder sentar numa cadeira, agora você pode sentar numa cadeira no Guild Hall ou na sua cidade preferida, vale a pena lembrar que você ainda não tem como sentar em cadeiras em instâncias, ou então as que você acha dentro da sua home instance, uma instância de história, mas aí é uma coisa que a gente vai no futuro provavelmente ver, então eles adicionaram o sistema ali, que você pode sentar nas cadeiras agora, mas é o motivo desse vídeo aí, como vocês já viram no título, é falar o que que eu gostei, o que que eu não gostei desse novo mapa, vamos lá pra esse novo mapa aqui, Sinswept Isles Inclusive eu vou deixar na descrição aqui um guide Opa É importante dizer também que o jogo tá bugando pra cacete aqui pra mim, acho que é por causa das paradas que eu tô rodando junto com o jogo, beleza, a gente tá em Sinswept Isles É, quem viu a minha transmissão sobre a história vai saber que eu gostei bastante dessa, desse negócio aqui, a gente tem dois metas, a gente já vai começar dizendo que a gente tem dois metas, uma aqui em cima Tá aqui em cima, uma aqui embaixo na verdade né, esse meta é você vir pra cá, é o meta aqui, e a gente tem um aqui que a gente começa a fazer umas missões aqui e vai acabar aqui mais ou menos Então é, o motivo de eu fazer esse vídeo aqui é mostrar pra vocês, eu não vou mostrar os itens que os NPCs vendem, porque eu terei que fazer as missões diárias de novo, mas Esse NPC aqui em específico é um que vem de um item muito bom pra vocês, eu vou mostrar o que o item faz, mas primeiro a gente vai vir aqui no Magic Collector A gente consegue ver que a gente tem as mesmas coisas aqui de Stun, que é o primeiro mapa, porém a gente tem duas coisas a mais aqui ó Que diferenciam né, porque a gente tem as contrapartes na terceira temporada né, que são, isso aqui é um anel Ascended, isso aqui é um acessório Ascended Então você consegue farmar de Fluorite nesse mapa, inclusive você tem um node aqui pra comprar por 50 gold e 10k Volatile Magic E você consegue farmar isso aqui nesse mapa pra poder comprar a sua de Fluorite Band né Isso aqui vale a pena lembrar que eu não tenho, então eu não sei dizer, mas provavelmente esse aqui vai ter os status de Path of Fire e os status do Core Eu não sei se vai ter os status do Hot, provavelmente não Já que na terceira temporada a gente já tem os Tringets com status do Hot A gente tem aqui o Karmic Retribution né, a gente tem o Sandswept Empowerment Karmic Retribution é bom falar né, que é, você recebe Karma ao matar os inimigos e Empowerment você recebe bônus de XP ao matar inimigos ao completar eventos Aqui a gente tem o tomo da quarta temporada, caso você não tenha comprado e o scroll pra chegar nesse mapa aqui com qualquer um personagem A gente tem um item aqui também O Malkan Latigo Strap Por que? Esse item aqui, depois que você acaba E esse é o ponto que eu quero chegar nesse vídeo Depois que você acaba a história Do segundo episódio Você acaba a bug in the system Você ganha uma bag de 20 slots Até aí tá tudo bem Você ganha uma bag de 20 slots Porém, nessa bag de 20 slots Você destrava Se eu não me engano, vamos ver se eu acho aqui Você destrava é Essa quest Lasting Bonds Você tem que coletar Tá vendo? Essa daqui é a bag de Não Vamos ver qual delas aqui Aqui Lasting Bonds 24 slots Bloody hell Aqui, 20 slots Você vai destravar Lasting Bonds Where We Come From Essa daqui é a primeira quest Que você vai destravar A primeira coleção que você vai destravar Que eu vou deixar na descrição também O link que a Duffy já fez Basicamente é o seguinte Você tem que completar Todas essas Essa coleção aqui Que você vai Sacrificar sua bag de 20 slots E vai ganhar uma de 24 Aí a mesma coisa acontece aqui What We Do Here Você vai sacrificar sua de 24 Vai fazer os eventos aqui Vai fazer tudo que for preciso E vai ganhar uma de 28 Na de 28 você vai fazer também A mesma coisa What Comes Next Né? Você vai sacrificar a de 28 Vai fazer os eventos aqui Vai pegar o que você precisa E vai ganhar uma bag de 32 slots Então galera Você consegue fazer isso aí Com... Eu demorei umas 6 horas Pra fazer isso aí Por quê? Porque eu demorei 2 horas Só pra fazer Só pra conseguir Dropar Uma bounty específica E eu vou falar o porquê Com o lançamento da segunda Temporada Com o lançamento da Quarta temporada Episódio 2 Desculpa A ArenaNet introduziu Uma parada que assim É um pouco chata Com as bounties, né? O que que acontece? Você pode pegar uma bounty No... Nessa board ali Você pode pegar a bounty aqui E ir lá fazer a bounty Só que é o seguinte O catch é o seguinte Se você pegar a bounty aqui Você não vai ter certeza Que essa é a bounty verdadeira Você pode chegar lá na bounty E... Ser uma emboscada do Palawa Joko Então assim... Teve uma dessas bounties aqui Que eu fiquei mais de 2 horas Pra poder conseguir dropar A bounty correta É... É... Vale a pena dizer que o item Que você dropa na bounty Pra coleção Se você tiver a coleção destravada É 100% de chance de dropar Beleza? Então assim... É... Faça aí os itens aí Porque se você tiver uma bag de... Se você tiver com o seu personagem Com bag de 20 slots Todas as bags de 20 slots É 12 slots a mais, né? Que você vai trocar uma de 20 Por uma de 32 Então 12 slots a mais No seu personagem Praticamente de graça Fazendo isso aqui Uma outra coisa aqui Que a gente tem também Que é... Pra destravar É uma back piece Se eu for olhar aqui Story Journal Eu venho aqui A bug in the system E... Eu nem completei Essa da back piece Aqui ainda Redeeming IG 6417 É... Todas essas daqui Tem a ver com esse IG 6417 Então tá vendo aqui Rebooting A gente tem repairing Eu acho que a primeira é repairing Primeira é repairing Você pega alguns itens aqui Então tá na descrição também O link da Duffy Com todos os achievements dela Você olha lá e vai fazer Então você vai ganhar Uma... Back piece aqui Que é o golem Né? No final Aqui eu vou mostrar a versão final dele Essa back piece aqui É uma back piece acended A versão final E olha só o golem como é que fica Fica bem interessante Fica bem interessante Então assim O que que eu gostei desse mapa Esse mapa tem bastante Mount pra você fazer Apesar do... Do problema aí do Palawadjoku Poder te... É... Fazer... Emboscada Esse meta aqui Por exemplo Ele tem bastante inimigo Pra você matar Então Karma E XP Sobe bastante Se você tiver precisando de XP Acredito eu Que isso aqui O XP aqui ainda Pode ser melhor Do que o XP de Akili Por exemplo Se eu não me engano Agora o Karma Provavelmente você vai ganhar mais Em Paladawan E... Fazendo Great Hall Paladawan E Akili Porque são eventos mais... Mais rápidos De... De fazerem A gente tem aqui também Um sistema de pesca Que foi suspendido no momento Eu não testei Como é que funciona Mas é uma quest Que você tem que fazer Pra pescar Não sei como é que funciona Mas eu tô ansioso Pra fazer isso Na hora que eles reativarem A gente tem aqui Uma corrida Que é esse NPC aqui Vai começar uma corrida por aqui E... A gente tem o... O que eu acho mais interessante Aqui que são os chars, né? Então... Nessa área aqui de Elona A gente tem bastante char Então assim... Eu recomendo você fazer Até porque é de graça Tá... Tá no episódio aí, né? Tá... Ativo Então assim... É... Vai lá... Faz esse episódio aqui Completa isso E... Vamos ao item do vendedor aqui Que é esse aqui Prototype Position Rewinder O que que esse item é de bom? O que que... O que que você pode fazer Nesse item aqui de bom? Eu simplesmente posso usar A SKI 1 dele aqui Marcar minha posição Trocar pra montaria Olha o local que a gente tava A gente tava mais ou menos aqui E... Eu posso simplesmente vir aqui E... Sair da minha montaria Usar... A SKI 2 E voltar pro mesmo local que eu usei a SKI 1 Tá vendo? Olha o tanto que a gente percorreu Eu tô aqui A gente veio parar aqui Isso aqui é uma parada muito brutal Se você tiver um grifo em um lugar alto Você pode usar isso aqui Pra marcar sua posição É... Usar o grifo Mergulhar Atravessar o mapa todo Verificar ou comprar alguma coisa na NPC que você tá precisando Naquele mapa lá Apertar a SKI 2 Ela tem um cooldown de 30 segundos Então tipo assim Se você chegar aqui Você... Usar a SKI 1 Você tem 30 segundos pra se locomover Antes de expirar a sua localização anterior Então... Você vai lá com 30 segundos Atravessa o mapa praticamente Aperta a SKI 2 e volta pra aquele local lá Então assim... Essa daqui é uma parada muito boa E você já deve ter... Pensado aí em uma outra coisa prática Pra essa SKI Que é... Jumping Puzzle Os Jumping Puzzles antigos Funcionam com esse item Esse item funciona Em Jumping Puzzles antigos Que é muito bom Já que você não precisa de portal mais Pra utilizar Só você ter esse item aqui A diferença é que Portal ajuda outras pessoas Esse item aqui É... Só por você Só pra você mesmo Ok? Então você compra aqui nesse NPC Após fazer a missão dele, né? Após fazer essa tarefa diária E... Vai lá Faz a tarefa diária Junta os seus de Fluorite Que você vai precisar Se eu não me engano é 75 E... Compre essa parada aqui Porque vale muito a pena Beleza? Agora vamos pra notícias Outras notícias interessantes Que são... Tem a ver com Black Lion Trading Company E uma outra coisa Bastante interessante também Primeiro A gente tem aqui É... Novas montarias, né? Não novas montarias Desculpa Novas skins de montarias Então aqui A gente tem... A... Montarias A gente tem aqui Uma seleção de montarias novas Que foram adicionadas, né? Uma seleção de skins novas Que foram adicionadas Pra você poder... É... Comprar Mesmo sistema de antes, galera Você pode comprar A... A... A de 400 gemas Ok? Pode comprar De 400 gemas Aleatórias Beleza? Ou você pode comprar Uma de 1200 gemas Que deixa você selecionar A montaria que você quer Então... Essa de 400 gemas Aqui é basicamente Um loot box Com uma diferença Que... Você não pode tirar A montaria repetida Então se você abrir Uma montaria Destravou ela É... As chances de você Destravar aquela montaria Aquela skin de montaria Que você quer Aumentam... Um pouco Então... Essa daqui de 400 É aleatória E essa daqui Você seleciona A montaria que você quer A skin de montaria Que você quer Vale a pena? Não vale a pena? Aí são vocês que me dizem Não sei se vocês farmam gold Se vocês tem cartão de crédito Então... É... Verifica aí Deixa nos comentários De repente Uma outra coisa também Que adicionaram aqui Foi que... Agora... O Hero Panel Grava a sua localização Então se eu fechar o Hero Panel Eu abrir de novo Ele abre na aba que eu... Fechei Então galera O que acontece? Aqui... A gente teve... Em preparação Para o Super Adventure Box Que é um evento Que está acontecendo todo ano agora Né? Inclusive vamos para a rotação Para mostrar para vocês O evento do Super Adventure Box Que é... Muito foda A gente... É... Teve um patch aí De balanceamento de PVP e WVW Vou deixar também na descrição Para vocês olharem É... Teve um Nerf geral aí De várias coisas Várias... É... Classes aí E... A gente tem aqui também Eu... Teleportei para o... Waypoint errado A gente tem aqui O Super Adventure Box Está voltando aí galera Esse vídeo vai ser postado na quarta-feira E o Super Adventure Box Vai estar disponível na quinta-feira A partir de uma hora da tarde Se eu não me engano Ok? Então a gente tem aqui... É... A máquina do Moto O Moto contratou... Duas nuvenzinhas Acha... Eu achava que era uma nuvem Olha... Um holograma mesmo de um anão De um villager Do Super Adventure Box Para poder vender as paradas para ele Inclusive a gente tem... Alguns itens aqui de... Holográficos Que... Isso aqui é comida É... Food É... Nourishment Enhancement E a gente tem um Node aqui também Que eu comprei Mas aí não tem nem como mostrar para vocês aqui Porque... É... Eu já peguei um Node no dia Que dá Bubble Bubble Na verdade é Bubble Bubble não Dá... Bubbles Então são as Bubbles aqui que eu tenho no inventário Dá 24 ali por dia Então o Super Adventure Box Que é esse portal aqui Vai estar disponível para... Para a galera aqui No dia... Na quinta-feira No dia 29 de março Né... Então galera... Fiquem ligados aí porque... Skins de graça E... Provavelmente eu devo fazer umas transmissões aí no sábado Ou... Sei lá... Não sabe rolar na quinta Provavelmente né... Mas é... Talvez eu faça uma transmissão aí no sábado E da gente fazer no Super Adventure Box Até porque são skins de graça Que você consegue... E é um evento legal também Que você consegue fazer Mas assim... Por hoje é só E eu tenho que editar um outro vídeo aí que eu estou planejando para vocês aí Que vai sair daqui uns tempos E vamos tentar... Sair com esse... É... Com esse cronograma aí E... Tentar fazer as lives agora semanalmente novamente Uma coisa que eu queria também é pedir ajuda para vocês aí É dar um follow lá no... Para me ajudar Porque... Se eu conseguir... 50 followers... 50 não... Acho que é... 75... Se eu conseguir 75 seguidores no Twitch Eu consigo aplicar para partnership Então é... Se vocês tiverem internet boa E na próxima transmissão quiser assistir no Twitch Para me dar uma moral Para a gente conseguir aquela... Conseguir aquele afiliado também no Twitch Então é... Você pode me ajudar aí que o link está na descrição abaixo aí E é isso aí galera Mais uma vez eu sou o Auron E fui! Até a próxima!